Opa, recebemos algo pelo correio, Daniel Furlan, Daniel Furlan, que poderia ser isso? Só abrindo para ver, Daniel Furlan, olha aí rapaz, Carol, Carol é uma amiga minha, um pôster, papel bolha, plástico bolha, olha que bacana, olha um pôster, um pôster, do Juliano Henrico, está vendo minha assinatura? Foi uma pintura que eu fiz, para aquele programa que ele tinha na MTV, o último programa do mundo. Daniel, valeu cara, obrigado pelo seu carinho, muito bom, gostei, gostei, valeu. Um grande abraço para você, um grande abraço para o Juliano, sucesso para você, obrigado querido, um beijo.